A polícia civil conseguiu desvendar a morte do agente prisional Eduardo Barbosa dos Santos, de 34 anos. Ele foi assassinado no dia 2 de janeiro, logo depois de sair da cadeia de Anápolis, onde trabalhava, com 24 tiros de pistola 9mm. De acordo com a delegada regional, a ordem partiu de dentro da cadeia, depois que as regras por lá ficaram mais rigorosas. A partir do momento que a administração penitenciária começou a ter um grande rigor, no dia 29 de dezembro, eles fizeram uma revista, apreenderam os celulares e drogas. A descoberta foi feita durante a Operação Manchester, criada no dia 5 de janeiro, e que contou com a participação de 80 policiais, entre delegados, agentes e escrivães. Durante uma coletiva na delegacia regional de Anápolis, o nome do mandante e dos autores do crime foram divulgados. Bruno César de Oliveira, conhecido como Gueiroba, e Wellington dos Santos Fernandes, foram contratados por 20 mil reais por dois detentos da ala C da cadeia da cidade, Pedro Henrique Silva e Anderson Diego, ambos condenados por roubo. Dias depois de matar o agente penitenciário, Wellington e outros dois homens, Slovik Sales e Cleiton Silva Carvalho, mataram Gueiroba, também a pedido da dupla. Foi uma queima de arquivo. Wellington e Slovik foram presos. Já Cleiton está foragido. Lucas Machado também foi preso por ajudar todos os envolvidos no planejamento dos crimes. Durante os interrogatórios, os presos revelaram que, a princípio, o plano era executar dois policiais militares, aleatoriamente. A princípio, a ordem era que fossem dois policiais militares. Depois, eles falaram que eram vigilantes da escolta. Inclusive, no dia primeiro, o Wellington e o Bruno ficaram em campana na porta do presídio para que fossem pegos vigilantes da escolta. Como não foi possível, no dia dois, aí sim, eles conseguiram o intento de seguir o Eduardo e ceifar a sua vida. Ainda como resultado desses interrogatórios, a Polícia Civil desvendou um terceiro homicídio, que nada tem a ver com esses dois, e que aconteceu no dia 27 de dezembro, também em Anápolis. E o Wellington dos Santos Fernandes confessou o crime. Até agora, nove pessoas já foram presas. Mas, de acordo com o diretor-geral da Polícia Civil em Goiás, a Operação Manchester ainda não terminou. Falta esclarecer ainda a morte do segundo agente prisional, assassinado também no dia 2 de janeiro. Edinaldo Monteiro era chefe de segurança do presídio de Anápolis. Ele estava comprando flores para o velório do colega numa floricultura em frente ao cemitério, quando três homens armados chegaram atirando. Nesse momento, nós preferimos não fornecer muito detalhe para não atrapalhar as investigações. Mas, com certeza, nós estamos exaurindo todas as linhas investigativas e dentro, em breve, estaremos mostrando o resultado dessa operação.